Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como configurar o volume de sons no seu celular Android. Então se você tem dúvida aí de como está configurando esse volume de sons que incomoda tanto ou outros sons podem estar muito baixos e você não deve estar ouvindo, você entrou no vídeo certo. Então pessoal, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em configurações do seu celular, você vai lá nas configurações nessas configurações você vê nessa opção onde tem sons e vibração, você coloca aqui em sons e vibração e nessa opção pessoal, você já está vendo aqui que o celular está em vibrar, ou seja, ele não está saindo som então muitas pessoas aí estão com o celular e não entendem porque ele não toca então precisa vir nessa configuração e colocar na opção de som para ele poder tocar, tá certo? e se você quiser que ele vibre enquanto toca, você ativa essa opção e se você também quiser deixar no silencioso porque você está em um local que você não pode estar com o celular incomodando você coloca na opção silenciar, que nem vai vibrar e nem vai ter som mas as pessoas que querem deixar no som, né, para ouvir as chamadas, deixa aqui vem aqui em volume, tá certo? no volume você pode escolher qual o volume máximo para estar recebendo ligação se você quer bem alto, ó ele vai estar assim, se você quer em médio, sem estar incomodando tanto, você deixa no médio se quiser mais baixinho, só aquele sonzinho, você deixa aqui também, tá certo? aqui é mídia, né, que são YouTube, essas outras coisas aqui de mídia são os sons que você, se não gostar de estar recebendo, você deixa como o meu aqui, ó desse jeitinho aqui, para não estar recebendo esse som e os sons das notificações então, se você quer aqui nem tão alta, você deixa aqui e de sistema também, né, que são as notificações de sistema você também pode deixar desse jeito aqui, do jeito que você quiser então, essa é a opção para você estar alterando o volume do som do celular, você vai vir aqui em volume já para alterar toque, você já vai vir em outra opção, tá certo? em toque mas essa daqui, esse vídeo é feito justamente para as pessoas que estão com dificuldade aí no volume das configurações do celular Android principalmente se ele estiver no silencioso, que não sabe mexer e também, é... o volume desejado que elas querem não tão alto, nem tão baixo, no médio para você lá não estar com aquele barulho bem perturbado, tá certo? então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos vocês, eu ajudo a todos vocês deixa o seu like se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo!